Música Paz, oração e união Amém, aqui em quem vos fala é a sua irmã em Cristo, irmã Paola Machado E aqui a irmã Graça Ibenacu E aqui a irmã Leandra Dias E neste momento nós vamos iniciar mais um programa da Superintendência da Juventude E é sempre, é importante lembrar toda vez que a gente apresenta um programa Lembrar que esse programa é da Juventude Somos Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Restauração E nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira E nós temos como diretor da comunicação o irmão Rodinaldo Goulart E o pastor Adriano, que é nosso superintendente da Juventude Geral do Ministério E por último, nós vamos apresentar também o nosso líder Que é o líder da Juventude da Sede e o irmão, o Diácono Thiago Schmidt E após essas apresentações nós podemos começar com a irmã Paola Apresentando o tema do programa Amém, vamos estar apresentando o tema Mas vamos antes então A fazer uma oração Vamos apresentar esse programa A gente já orou Apresentando esse programa para Deus Mas vamos orar de novo Oficialmente Apresentando a todas as nossas vidas E vocês que vão estar entrando para aqui Seja Deus Colocando o seu coração E o Espírito Santo falando com vocês Eu sempre falo quando eu tenho uma participação Uma oportunidade Que não depende do quanto a gente fala Irmã Gracia, Irmã Leandra Não depende do como Claro, tem um porcento aí Mas também depende muito da nossa disposição Do que o Espírito Santo fala no nosso coração Da nossa sensibilidade a escutar o que Deus quer falar Amém? Então eu vou pedir a nossa irmã Leandra Para que ele nos dirija em oração E você que está em casa Você que está em caminho da sua casa Você que está na igreja Quem sabe Possa levar seu coração a Deus E seu pensamento a Deus Nessa noite Amém? Amém Então vamos orar Senhor Deus Em tua presença Senhor Jesus Aleluia Nós estamos apresentando Senhor este programa Pai Que é para o Senhor Fortalecer vida Senhor Pela palavra Paisinho querido Que vidas venham a ser tocadas Pai Senhor nós te agradecemos Paisinho querido Por este programa Senhor Porque nós temos a oportunidade Senhor De falar sobre a tua palavra Deus Em nome de Jesus Senhor Que vidas venham a ser tocadas Venham a ser mudadas Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus E antes de continuar também Eu vou pedir para a irmã Leandra Ela lembrar uma coisa muito importante Nas programações Sim Então você que está videologado Né Então você que está videologado Né Deixe o seu like E também divulgue este programa Para que mais pessoas possam ver Né Edificar a sua vida Com a palavra de Deus Amém Amém Glória a Deus Eu sempre lembrando que esse negócio De estar compartilhando E dando like Não é para a nossa glória Não é para ver que Ei Vídeo Tem mais Likes Qual foi mais compartilhado Mas sim Em pro Do canal da igreja Né Porque quanto Mais é divulgado Mais é dado like Que mais aparece Nos perfil das outras pessoas Para elas também assistirem Esse tipo de programações Então E agora A gente quer falar um pouco Do tema Que a gente escolheu A gente se reuniu E falou um pouco Sobre o que Poderíamos falar E compartilhar com você Nessa noite E chegamos à conclusão Tínhamos uns cinco opções Né Daí escolhemos o melhor O mais Que nos chamou a atenção Referente ao tema E é Que já você viu No Na descrição do vídeo É Rompa com os laços Do medo Rompa com os laços Do medo E Queremos ler também Um versículo Que é Chave Clave Nessa Noite Referente a esse tema Que se encontra Em 1ª de João 4 18 Nossa irmã Leandra Pode estar lendo Para nós Que diz assim No retiro Já ouviu um pouco Já ouviu um pouquinho Desse tema Mas não só no retiro Sino que anteriormente Já Deus Tem usado diversos pastores Para falar sobre O assunto Sobre o medo E é notório Vale a pena Nos destacar Nessa hora Que nestes tempos Que a gente vive Esse medo Tem evoluído Mais Tem aparecido Mais no meio Do povo Do povo Cristão E não só no cristão Sino no mundo Do que está Acontecerá Do que está acontecendo Nas outras partes Do mundo O que vai ser O que vai acontecer E Deus tem falado Um pouco A nossos corações Uma graça Ela sugiriu o tema E eu imediatamente Falei Bah, eu também Tenho meditado Bastante nisso E irmã Leandra Tu esteve no retiro Que tu pode me falar Sobre o que Tu Porque foi o pastor Hibert Se não me equivoco Ele falou Ele falou um pouco Sobre esse tema E você que assistiu Que esteve no retiro Pela misericórdia De Deus Tem que lembrar Também um pouquinho Que tu pode nos dizer Daquilo que Como tu percebeu Essa mensagem Do pastor Hibert Quando ele estava Falando sobre o medo Sobre Não foi sobre o medo Só Mas ele traz Uma mensagem Que é Falava um pouco Disso que não se atrapalha Amém? Tu pode compartilhar Uma coisa? A vivo e a todo cor Amém? É culpa minha Porque eu inventei Essa pergunta agora Vigou de surpresa Eu amo fazer isso Agora vou deixar A resposta pra ti Eu ia tentar agora Com a graça Graça Eu vou atrás Da tua apresentação Irmãos Eu Esteve É que eu não quero Falar sozinha Se tu me deixa Fala dessa parte Que em seguida A gente fala Além do retiro Ouvir o pastor Falando sobre isso Que me chamou Muita atenção Eu já tinha ouvido Uma pregação Que ele tinha Tracido No culto do inglês E para mim Foi bem interessante O jeito que ele Do modo que ele explicou E a mim Sinceramente Eu não tinha visto Dessa maneira Mas cobrou muito sentido Depois é essa pregação Temos que enfrentar Temos que enfrentar muitas coisas É uma fase Em que nós temos Decisões importantes Para tomar É uma fase Em que nós Nos apavoramos Com qualquer coisa É uma fase Que nós somos Mais sensíveis Referente Às coisas que acontecem Nas nossas vidas E referente A isso Deus tem falado Comigo Sobre esse tema Alguns pontos Da minha vida Sobre o medo Do futuro O medo Sobre algumas coisas Que Deus fala Para nós E a gente fica Se perguntando Se vai ou não E nós vamos Desenvolver isso Mais tarde Amém E a gente Viu isso Na nossa vida A gente viu Que nós Existia um pouquinho Desse medo E nós Achamos interessante Compartilhar com você Irmão que está na escuta Irmã que está na escuta Compartilhar Porque quem sabe Você não ouviu Mas eu acredito Que vai ser edificado Nesta noite Com o que Deus Quer nos lembrar Porque talvez Você há anos atrás Escutou Ou há um pouco Tempo atrás Escutou Mas Deus quer lembrar Nesta noite de novo Que ele tem coisas Maiores para nós E que o medo Não pode ser uma desculpa O medo não pode ser Aquilo que atrapalhe Para cumprir O que Deus tem E no decorrer Do programação A gente vai explicar Que tipo de medo A gente se refere Que ações Será Porque pode ser Que na nossa vida A gente esteja Agindo Como uma pessoa Que tem medo Mas não perceba Porque é Meio que Meio que passa Desapercebida Assim Então a gente Quer criar Essa alerta Para nós Não cair E não permitir Que isso Na nossa vida Ocacione Que o propósito De Deus Não se cumpra Que nós podamos Curtir Aquilo que Deus Tem preparado Para esse tempo Na nossa vida Porque isso é o triste A gente perde Irmã Leandra A gente A gente é que perde As bênçãos Que Deus tem Para nós O que O grandiosidade Que Deus quer Mostrar na nossa vida A sua grandiosidade Que Deus quer Mostrar em nós Para nós A gente perde Então eu sempre falo assim Eu sempre pensei Dessa forma Tu pode ser um crente Mas ó Não adianta Se tu vai ser um crente Que vai na igreja Mas não vai viver No sobrenatural Que Deus tem para ti Ó Claro que Não sei Mas não vale vir na igreja E não curtir Tudo que Deus tem Imagina passar toda Uma vida na igreja Nunca ter uma experiência Sobrenatural com Deus Quando Deus quer Quando Deus Em sua palavra Muitas vezes falou Que ele quer Que nós Vivamos desse jeito Com ele Aproximados A eles Perto dele Amém? Então a gente vai Ir desenvolvendo Um pouco mais Sobre esse tema E antes Antes de continuar Temos várias pessoas Videologadas já Vou pedir para a Emma Leandra Se ela pode cumprimentar Cumprimentar os irmãos Que estão Videologados aqui Conosco hoje Nós temos aqui O nosso irmão Elias Darlan França Glória a Deus Paz Senhor Mari Vieira Paz Senhor Irmãs Glória a Deus Edson Soares Cátia Brito Paz Senhor Queridos jovens Aleluia Daniela Wolf Paz Senhor Paz oração e união Duda Rodrigues Paz oração e união Ela é das fiéis Que sempre está de uma Duda Rodrigues Está sempre Deus abençoe Glória a Deus Vitória Adolf Paz Senhor Kleber Brito Aria pioneira Angelina Maciel Glória a Deus Aria Torres Torres Andréa Cruz Quem é essa Andréa Cruz? É a minha irmã Mais nova Foi semana passada Não, essa semana Bruna Bruninha Bruna Bruninha Bruninha Que complicado Deus abençoe Amém Glória a Deus Então já Saudamos com a paz Senhora Nossos queridos irmãos Que estão conosco Hoje E você continua Compartilhando Vamos Convidar mais pessoas Para entrar no programa Convida E se não vem agora Salva para ver depois Porque Não tem tempo Não tem tempo Determinado Deus quer que tu Escuta Tu escuta hoje Escuta amanhã Escuta passado amanhã Mas vai chegar na hora certa Então amém Também queríamos comentar Sobre o missionário Roberto Carim Ele pregou domingo Ele falou sobre Esse mesmo tema Mas abordando Uma área diferente Ele falou sobre O medo De fazer a obra De Deus E como todos sabem Ele está como missionário Em Amazonas Hoje Eu acho que você pode Resumir Em Amazonas Eu acho que você pode Resumir como medo De De sofrer Sim Medo de que dê errado Lá no campo missionário Imagina Medo de não gostar Do lugar Medo que aconteça Medo das adversidades Que a gente vai enfrentar lá É porque a gente Meio que quer ficar Na zona segura Na zona que não tem risco Não tem muito risco Então no campo missionário A gente pode Ouvir Os irmãos Testificar E Ver Quanto Tem Muitas vezes Que enfrentar Seu próprio medo Ir em frente Daquilo que Deus tem Porque Não é o mesmo Não é o mesmo Eu O meu pai É pastor lá em Porto Rico E mesmo que eu não me considero Tão missionária Assim Porque O meu pai Ele A gente é do Porto Rico É nativo Do país Da naciona Mas Eu sempre me chamo a atenção Porque agora No momento que aconteciam As coisas parecem Uma coisa normal Mas quando eu olho Para trás E eu começo a resumir O que tem acontecido Para mim Mas olha aí Tem um milagre Tem muitos milagres Que tem acontecido Mas só que no decorrer Quando a gente se acostuma A viver Dependendo de Deus Parece uma coisa Até normal E aí é que a gente Começa a viver O sobrenatural A gente começa a viver A grandiosidade Que Deus tem Para nos mostrar E isso é glorioso Tanto do sustento Tanto do tempo Das pessoas Que vão congregar Da vida emocional Deus sempre Está surpreendendo E nessas Quando são obras De cero Que tem que iniciar Como o irmão Robert Ele não foi de cero Mas Ele tem que enfrentar Diversas coisas Que pareciam Meio que absurdas A lógica humana Mas Que tem que enfrentar Para ir em frente Com o propósito Que Deus tem Amém? Então vamos ir entrando Se é nossa irmã Então Leandra Pode falar para nós O seguinte ponto Para ir em frente Primeiro Que são algumas definições Que a gente Pegou Dos dicionários Sobre o medo O primeiro ponto Seria Angústia Por um risco Ou dano real Ou imaginário Primeiro O segundo Que nós temos aqui É uma espécie De perturbação Diante da ideia Que se está exposto A algum tipo De perigo Esse perigo Pode ser real Ou ele pode ser imaginário É Pode ser também O medo Uma resposta Do organismo A uma estimulação Aversiva Física Ou mental Cuja função É preparar Para uma possível Luta Ou fuga Vamos repetir De novo Isso está interessante Uma resposta Do organismo A uma estimulação Aversiva Física Ou mental Cuja função É preparar Para uma possível Luta Ou fuga Estamos lendo aqui Definições do medo Para a gente começar A abordar O tópico E também A falta de confiança Em Deus E falta de fé Isso é uma definição Que a Bíblia traz A falta de confiança E a falta É muito profundo O medo É a falta de confiança Em Deus E a falta de fé É Pois é Tudo isso Vai Homem de pouca fé Porque é tudo Será que eu sou Uma mulher De homem Mulher De pouca fé E de pouca confiança Ou com a falta De confiança Em Deus A gente vai meditar Um pouco sobre Isso Hoje Então A gente quis trouxer Essa origem do medo Ou significado do medo Para compreender melhor O contexto E a gente vai ler Um versículo agora Que expressa muito bem E eu achei Super interessante Quando a gente estava Quando eu Escutei pela primeira vez Essa referência Sobre o medo A gente pode ver Na Bíblia A primeira vez Que ocorreu No homem No homem O sentimento do medo Enquanto as minhas irmãs Procuram Que já acharam Eu quero ver Se os meus irmãos Eles Pegam De que história A gente pode ver Que o homem Teve medo Pela primeira vez Eu acho que foi Pela primeira vez É uma pergunta Que a irmã Paula Está lançando Para os irmãos Que estão assistindo A pergunta é a seguinte Qual foi A primeira pessoa Na Bíblia Que teve medo Medo Só medo Ou diante de Deus Eu já dei a dica Pois é Tu clássico E falou De novo Qual foi A primeira pessoa Da Bíblia Que teve medo Que demonstrou Algum medo Então enquanto Os irmãos vão respondendo No chat Eu vou fazer A pergunta escrita De novo Temos alguém mais ali Eu vou mencionar Os nomes Temos a Janete Fonseca Deus abençoe em todo o tempo A juventude Glória a Deus Janete Fonseca Temos a Edith Rodrigues da Luz E que diz Glória a Deus E temos a Eliabe Ribeiro Paz do Senhor Chapada Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Temos a Lini Vera Que chegou também A Camila Crisóstomo Que ela está muito distante Tá aqui do lado Daqui a pouco Vai aparecer Glória a Deus Vamos fazer A pergunta de novo Quem vocês acham Que foi a primeira pessoa Em ter medo Na Bíblia Primeira pessoa Que apareceu na Bíblia Com a reação De medo Pense Já respondeu A Camila respondeu Respondeu Mas tu não leu Tu não leu Não Ela não leu A Adão Foi a primeira pessoa Em sentir medo Acho que a Camila É mais ligada Tá ligada A Adão Foi a primeira pessoa A Adão Foi a primeira pessoa Assim que vamos ler Oh, o primeiro homem Gente, o primeiro homem Que é Engraçado, né Vamos ler aí Em Gênesis 3, 8 e 10 8 e 10 Que diz assim Quando ouviram a voz Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem e sua mulher Porém As árvores do jardim E chamou o Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde estás Ele respondeu Ouvi tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Essa passagem Nós vemos que Aqui Tem um antes E um depois Quando Deus criou O ser humano Adão e Eva Ele criou eles Sem temor Ele criou eles livres Para aproveitar Para desfrutar Daquilo que estava No jardim E quando o homem Por rebeldia Aquilo que Deus Falou Por ouvir a voz Da serpente Se viu Diante do pecado Ele pela primeira vez Começou a sentir Medo Por quê? Porque tinha se quebrado Alguma coisa Entre o homem E o ser humano E Deus Aquela confiança Aquela ligação Que tinha Entre o homem Em Deus Adão não tinha Vergonha de Deus Antes do pecado Adão não tinha Medo de Deus Porque Deus Se encontrava Aqui na palavra De Deus Deus se encontrava Com ele Todas as tardes E ele conversava Com Deus Face a face E depois Daquele ato De pecado Adão passou A ter medo De Deus Que trágico É trágico Daí o homem Começou a sentir Medo de Deus E começou A se afastar Por medo Da reação Daí a Bíblia conta Que o Adão E a Eva Foi tirado Do jardim E daí Começou a humanidade Contato com o pecado E começou A se afastar De Deus Essa conexão Tão linda Que tinha Esse plano perfeito Que estava Em Estava Em andamento Não é andamento não Estava em curso Não aconteceu Foi quebrado Daí Essa comunhão Tão linda Que tinha Entre Deus E o homem Foi quebrada Por causa do pecado E o que gerou Que foi Medo Então vemos Claramente Que o medo É uma coisa Que não se afasta De Deus É uma coisa Que não provém De Deus Porque Essa confiança Plena Como a irmã Gracie Falou Ela já Não existia mais E é interessante Que A gente vê Na passagem Que a serpente Apresentou o pecado A mulher Como Botando Uma dúvida Na mente Dela Sobre aquilo Que Deus Falou O que ele Falou Ah É assim Que Deus Disse Não comereis De toda Árvore Do jardim É isso Que Deus Falou Isso Ele coloca Em dúvida A palavra Que Deus Tinha falado Para Adão E Eva E a mulher Em vez de tomar O lado De Deus Aquilo que Deus Escolheu Ela Prontamente Foi para o lado Da serpente Ela aceitou Essa dúvida Ela aceitou Essa falta De confiança Em Deus Ela aceitou Essa falta De fé Naquilo que Deus Tinha falado Não toquei Do fruto Da árvore Ela deixou De acreditar Plenamente Na palavra De Deus Porque Embora não Era escrita Como agora A gente tem Tinha sido A palavra De Deus Que tinha dado O ornamento Claro O Adão Falou para ela Porque Deus Falou para o Adão E Adão Falou para ela Então foi um Mandamento Que ela recebeu E ela No momento Que deixou De confiar Plenamente Na palavra Que Deus Tinha falado Entrou O medo Interessante Ela abriu a porta Ao medo Meditamos nisso Então entrou Na vida Entrou na vida Do homem O medo Já não era Só Porque a gente Vê depois Os filhos Do Adão O Caim Que ele fez Ele foi lá Matou Seu irmão Só que a sangue Ela clamava O Caim Ele começou A se esconder Ele Claro Tinha no seu coração Coisas que não eram boas Coisas que não agradavam a Deus Ele tinha ciúmes Ele tinha muita coisa E para Fazer o ato Que ele fez Contra seu irmão Ele depois se escondeu Não queria Dar a cara Por medo A esse Deus Embora ele sabendo Minhas irmãs Meus irmãos Que Deus Literalmente Tinha criado Seu pai Tipo Adão tinha que ter contado Isso para Caim E para Abel Que são os primeiros Homens Em pisar na terra E já era Já o medo Na vida deles E do pecado Tinha tomado tanta conta Ao ponto Da segunda geração Tipo os filhos Do primeiro casal Da história Já vivia longe De Deus Se escondia de Deus Vivia afastado De Deus Então A gente pode ver Que isso É o princípio Do medo O origem do medo Que é claro Que não provém do bem Isso não saiu De uma ação Que era Boa diante De Deus Amém E além disso A gente quer Trouxer alguns Tipos de medo A gente quer Falar um pouquinho E depois Vamos entoar Um louvor Mas antes De entoar Um louvor Queremos tocar Três tipos De medo Que na nossa vida A gente enfrenta E na nossa caminhada A gente está Enfocado Aqui com Com a vida cristã Com a vida espiritual A gente não vai falar Medo De cair num buraco Medo De queimar Homem Queimar Assalto na rua A gente está falando Do medo Que é Referente às coisas De Deus Que não se impede De nós ver E pegar aquilo Que é nosso Que Deus preparou Para nós Irmã Leandra Pode dar a leitura Para nós O primeiro tipo De medo É o medo Do plano De Deus O medo De acreditar Nas promessas De Deus E o medo De ir Em frente O primeiro ponto O medo Do plano De Deus O que a gente pode dizer Sobre o medo Do plano De Deus É bem profundo Porque Vamos dar um exemplo Um exemplo Será que a gente Dá aquele exemplo Que nós Discutimos Naquele Também Eu acho que sim Sim Nós consideramos Por exemplo Uma pessoa Uma menina Que Que viveu Numa família Disfuncional E ela passou a vida Vendo Vendo O pai E a mãe Se dando muito mal Discutindo Brigando E se Por acaso Deus falar Para essa menina Eu tenho um plano Para ti Eu tenho um homem Para ti Eu tenho um casamento Para ti Eu tenho um futuro Para ti Qual seria A reação Normal A reação natural Dessa menina Irmã Leandra Vou falar Leandra Para ela Falar um pouquinho Mais Qual seria A reação Dessa menina Que já Que viveu Num lar Onde ela Viu o pai e a mãe Se batendo Um ao outro Discutindo Vivendo na miséria Naquela Tristeza O que é que tu acha Que essa menina Vai agir Diante da promessa De Deus Para a vida dela Como ser humano Sim Eu acho que ela Não seguiria O plano De Deus Por ver Exemplos ruins Dentro de casa Ela viria Como Ah O meu futuro Também vai ser Assim Só que é Totalmente Diferente Quando a gente Entrega A nossa vida Para Deus Porque É ele que está Vendo o nosso futuro Não é Não é nós Então é ele Que sabe O que é melhor Para a gente O que não é E E assim É confiar Confiar E é isso A pessoa Que vive Nesse tipo De condições Se ela Se ela Foi reagir De uma forma Humana Porque nós somos Seros humanos Nós temos As nossas reações A primeira coisa Que ela vai falar Diante de Deus É não Ela não vai ter Aquela confiança Na promessa De Deus Ela não vai confiar Ela vai demorar Para confiar Naquilo que Deus Falou para ela Porque Na mente dela Ela foi condicionada A entender Que o casamento É uma coisa ruim Então se Deus Prometeu isso Para ela Geralmente Ela Como diz isso Ela Enxerga O casamento Como se fosse Uma continuação Do casamento Do pai E da mãe Isso só foi Um exemplo Para a gente entender Um pouquinho A questão do plano De Deus Na vida Ela faria Como Como Eva fez Coloca em dúvida O que Começa a ouvir A voz do mundo No caso Poderia ser O exemplo Do mundo Que é a raiz Do pecado E o que Aquilo que Deus Falou Perde a credibilidade Perde total Credibilidade Ela não confia Plenamente No que Deus Tem para ela Por quê? Porque ela já Tem uma visão Ela já tem um panorama Ela já tem um resumo Do que é o casamento Segundo o mundo Ou segundo a sua visão Porque para ela A verdade do casamento Era essa Ela não tinha outra A visão da verdade De casamento Então Sua verdade Ser basta Sua mente tem isso E ao ela ver Que Deus Tem para nós Um casamento abençoado Que Deus promete Estar com aqueles Que temem ele Que Deus Respalda aquele Que vive para ele Ela não consegue Ter plena confiança Nisso Porque a voz Que ele fala Que não vai dar certo É muito forte Então ela começa A sentir medo Ela não consegue Crer Ao plano de Deus Então esse medo Que Esse medo Que vem a raiz Do pecado Que vem a raiz Do que ela viu Por consequência Do pecado Torna-se maior Que é a promessa De Deus Que é a palavra De Deus Para a sua vida Então como que Essa irmã Vai romper É Esse é um tema Que é um Tópico que a gente Queria e depois Mas eu acho estranho A gente deixar Na metade Vou confessar Né Porque a pessoa Né Tá num debate E é normal Sabe Na carne Humanamente A gente não consegue Da noite para amanhã Mudar o nosso pensamento Daí essa pessoa Vai ter que se submergir Por inteiro Por completo E começar a ouvir Só aquilo Que Deus tem para ela Só aquilo Que está na palavra Só aquilo Que é verdade E recusar Aquela vida Para ela Ela tem que recusar Dentro do coração dela Junto com Deus Ela tem Deus No seu coração E ela tem que recusar Essa situação E dizer que Essa situação Não é minha Essa situação Foi a situação Dos meus pais E a situação Que é minha Deus já falou sobre Deus já pronunciou Alguma coisa Sobre minha vida E é entender Que essa situação Provenha de decisões Passadas Que não foram Fundamentadas Pode ser Na palavra Foram fundamentadas Nas promessas De Deus Foram direcionadas Por o próprio Deus Então quando tu Começa Quando a pessoa Começa a entender Que essas consequências Que a gente vê No mundo Não provém Porque Deus quis Não é porque Deus planificou Isso para a vida Deles E eles estão Sofrendo Porque é assim Não É porque Tristemente Vivem uma vida Afastada Não vivem Com a verdade Que é a palavra De Deus E ela começa A acreditar Que a pura verdade É a palavra Que liberta Que transforma E que o que está Escrito é real Que Deus prometeu Deus cumpre Esse amor Esse medo Começa a ir embora Ela começa A se submergir No amor de Deus E esse amor Esse medo Começa a sair Da sua vida E ela Pode começar A enxergar O bom que é O plano de Deus Para a sua vida Embora O que ela vê Não é Não é Não é o melhor Não é o melhor Panorama E isso poderia ser Um exemplo Do medo Do plano de Deus E tem uma menina Bíblia também Que passou Por essa situação Moisés Quando ele foi chamado Para salvar O povo de Israel Deus Apresentou a ele O plano que ele tinha Para o povo de Israel E Deus escolheu ele Para ser o líder Para dirigir o povo Do Egito A terra prometida E diante dessa situação Moisés Não se viu capaz De cumprir O plano de Deus Deus falou Para ele E aqui No livro de Éxodo 3 Versículo 11 Ele responde Para Deus Quem sou eu Para que eu Vá até Faraó E tire Do Egito Os filhos de Israel Ele não Vinha nada Nele Que possa Cumprir o plano De Deus Ele não Vinha capacidade Ele não Vinha as condições Por que Ele ainda Não conhecia Deus Ele estava Nesse trajeto Nessa jornada De conhecer A Deus Porque Nesse momento Foi Eu acho Que a primeira vez Que Deus Se revelou A ele Através Da sarsa E a partir Dali Moisés Teve Todo um processo Para conhecer A Deus Todo um processo Para amar A Deus Todo um processo Para confiar Que Deus Vai com ele E Deus Vai junto Com ele E que ele Mesmo Deus mesmo Que ia tirar O povo Do Egito E isso é uma coisa Irmã Graça Porque a gente Cria que tudo É da noite Para amanhã A gente que está aqui Sabe que não é assim Eu não estou falando Para ti Ah tu tem medo Disse De rompe Não Não A Bíblia nos fala De um dia Por vez Não é uma coisa Imediata Não é uma coisa Imediata Para nada Mas a gente tem Como falamos No lema A gente tem que romper Com esses laços Do medo A gente tem que procurar Começar a debilitar Esses laços Para que? Para que sejam Quebrados na nossa vida Porque a Bíblia fala Que Deus vai nos santificando Nos aperfeiçoando Para a sua vinda Não porque eu Não estou perfeita hoje Eu não sei porque Estou falando isso Mas vou falar Não porque eu Não cheguei No 100% Na minha vida Hoje Significa que Quando Deus voltar Eu vou ficar Deus sabe O desejo Do teu coração De se aproximar nele Deus sabe O desejo Que tu tens Dado dia Após dia De te aproximar nele De deixar Para trás Essa vida De pecado De deixar Para trás Essa vida De medo Que tem Prendido No mesmo lugar Mas Deus sabe A disposição Do coração Então a gente Fala Também Para Para a gente Poder Primeiro Identificar Se na nossa vida A gente tem Algum tipo De medo Que não se impida Alcançar O que Deus tem Para depois Identificar A gente Começar A trabalhar Para romper Com esses laços Do diabo Que Deus pode Fazer num dia Deus pode Deus pode Te pegar Hoje Agora De noite Te libertar E tu ser outra Pessoa amanhã Ele pode fazer Mas se não O que está na tua mão A gente tem que fazer Não é? Então o Moisés A gente vê Como Deus Foi preparando ele Para o momento Que ele foi Tudo que ele Viviu na sua Ninhês Na sua De criança Na sua infância Foi Por acaso? Não Tudo isso Cooperou Perfeitamente Para o plano Que Deus tinha Com ele No futuro Havia um propósito Havia um propósito Tanto para mostrar Para ele Que Deus era poderoso Por em cima De todas as coisas Tanto para tirar Nele qualquer medo Entendeu? Deus teve que Chamar ele Como Representar para ele Como uma sarça ardente Para que E quando ele Se aproximar Tira Tira o calçado Dos teus pés E ele Poder Crer ainda mais Então Deus Providencia Irmã Graça Irmã Leandra Irmã Camila Valkyria Deus providencia Todas essas oportunidades Como nosso irmão Leandro Leandro Nosso irmão Leonardo Estava pregando hoje Deus Dá uma oportunidade A cada um E a gente Tem que agarrar Com todas as nossas mãos Com todas as nossas forças Para que No que for preciso E no que for Bom Ir debilitando Esses laços Que nos afastam Do plano de Deus Amém Vamos continuar lendo O próximo momento Era esse aqui O segundo Glória a Deus Então vamos ter um intervalo Antes de Antes de continuar Amém Por que? Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Nesta nação falida Nesta nação falida com conceitos Geração é lenta O nosso lema é Deus na frente Geração é lenta O nosso lema é Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Glória a Jesus Amém Voltamos aqui Temos um pequeno intervalo E umas pequenas mudanças Que vamos entoar agora Um louvor É em espanhol Mas a gente tem um trechinho Em português Não se preocupe Para aqueles que não compreendem Nem um pouquinho de português Porque você vai entender E vai Esse hino fala Sobre o amor de Deus O perfeito amor de Deus Que é muito esse tema aqui Assim que Você que está na sua casa Curta desse louvor Cante conosco E fale para Deus Senhor Me ajuda a entender E a receber Por completo Esse amor Esse perfeito amor Que tira fora tudo Tudo medo Amém Aleluia Aleluia Glória a Jesus Oh amor Oh amor Tan perfecto Tan inmerecido Grande amor Que diste a tu hijo Para o mundo perdido Para o mundo perdido Amor sobrepasa Amor sobrepasa Todo entendimiento No hay quien le detenga Cubres el vacío Que siente mi alma Llenas mi interior Es el amor Que sana heridas Que rompe cadenas Que hace olvidar Que hace olvidar El dolor El dolor Del pasado Restaura El caído Perdona Perdón Perón É o amor, é o amor que sana feridas, que rompe cadenas, que faz olvidar o dolor do passado. Restaura o caído, perdona as faltas, que é o amor de Cristo. Oh amor, tan perfecto, tan inmerecido. Grande amor, que diste a tu Hijo para el mundo perdido. Amor que sobrepasa, sobrepasa todo entendimiento, no hay quien le detenga. Cubres el vacío que siente mi alma, tú llenas mi interior. Es o amor, que sana feridas, que rompe cadenas, que faz olvidar o dolor do passado. Restaura o caído, perdona as faltas, que é o amor que curas feridas, que rompe as cadeias. Que faz esqueceres ador do passado. Restaura o caído, perdona as faltas, que é o amor que curas feridas, que rompe as cadeias. Que faz esqueceres ador do passado. Restaura o caído, perdona as faltas, que é o amor que curas feridas. É o amor de Cristo. Aleluia, Jesus. É o amor perfeito, que tira fora o temor, que cura as feridas, que rompe as cadeias, que faz esqueceres ador do passado. Ele restaura o caído, ele perdoa todas as falhas. Aleluia. Esse é o amor do nosso Senhor, de Cristo, em quem nós estamos confiados, em quem nós obtemos a vitória. Aleluia. Ele diz a palavra que nada, nada, irmã Graça, irmã Camila, nada nos afastará. Do quê? Do amor de Deus. Nada nos afastará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o alto, nem o profundo. Nada nos afastará do amor de Deus. Nada nos afastará do amor de Deus. A única coisa que pode impedir você, aleluia, é esse medo de aceitar esse amor. Se a gente aceita esse medo na nossa vida, a gente perde um pouco desse amor, a gente deixa de nos depositar por inteiro e de curtir do amor de Deus. A gente perde muita coisa, minha irmã. Então, nessa noite, a gente está para proclamar uma vez mais. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos nos render o amor do Senhor. Aleluia. Amém? E continuando com, então, o... Continuando com alguns medos que a gente estava refletindo e trouxendo à memória, é a nossa mente. No nosso dia a dia, temos o medo de acreditar nas promessas de Deus. Parece absurdo, minha irmã, mas não é. Não é. A gente tem medo de acreditar que Deus cura. A gente tem medo de acreditar que a sangue de Jesus, Ele tira todo... Tudo picado. Tudo picado. E que as nossas doenças foram levadas na cruz do Calvário. A gente tem medo, às vezes, de acreditar que orando uns por uns outros seremos sarados. Ah, não vou lá orar porque, sei lá, depois eu não sou sanada, daí... Fica meio estranho, né? Mas está escrito na palavra de Deus. Isso que te impede de tu, quando lembrar a promessa de Deus, chegar no teu coração, que te impede de ir atuar após ela, é o medo. É o medo. E esse medo vem à raiz do quê? Da falta, lamentablemente. Da falta de a gente ter plenamente nós o amor de Deus. O amor de Deus. E de acreditar nas promessas é uma coisa que acontece muito. Eu lembro uma vez... Lembrei agora. Eu lembro uma vez que eu tinha que tomar uma decisão em... Era um pouco controversial assim, sabe? Eu não sabia se fazer ou não. Eu pedi a direção para Deus, porque eu tinha que tomar essa decisão. E disso dependia várias coisas, referente à minha saúde. E eu procurei em Deus, eu fui no retiro e eu pedi a Deus me esclarecer. Porque não era que era impossível fazer, era que ia morrer ou não. Mas era uma coisa que eu queria que a minha consciência estivesse limpa, que o meu coração estivesse tranquilo. Porque a palavra diz, eu acredito que no versículo, que aquilo que tu temes, isso te sobrevendrá. É o Paulo que disse isso. Aquilo que tu temes que acontecer, isso vai acontecer. Porque o único que tu está acreditando que vai acontecer contigo. E eu fui em oração e jejum diante de Deus, e eu lendo a palavra, eu me deparei com o versículo que se encontra em Eclesiastes. E ele disse que nenhum mal acontece àqueles que temem em Deus. E eu me aferrei, irmãos, nessa palavra. E eu disse, Deus, tu sabe que eu temo, eu temo. Eu temo diante de ti. Tu sabe que eu considero os teus caminhos. E a minha irmã Jarivet estava trazendo uma meditação sobre isso num canal de um irmão de Puerto Rico, que é The Good News. É um podcast que está agora se levantando, e ela trouxe uma meditação sobre isso. Sobre a gente iniciar esse ano no temor do Senhor. E quando a gente se refere a uma pessoa que teme a Deus e que considera a Deus, né? Nos seus caminhos. E eu falei pra Deus, Deus, tu sabe que eu quero te agradar em cima de tudo. Tu sabe que o meu coração é temente, eu vou crer na palavra. Que nenhum mal vai acontecer-me, porque eu temo a ti. Então, isso é um exemplo pequenininho. Mas que depois aconteceram muitas coisas que eu entendi que essa decisão eu tomei, confiada em Deus, e eu não temia naquilo que poderia acontecer no mundo. Ou porque meu corpo, porque minha saúde, porque minha vida, tudo está nas mãos do Senhor. E eu gritando nesse versículo, eu tomei a decisão crendo, e eu não teve mais temor. E eu, das vezes, esqueço. Eu creio que Deus sempre, eu acredito que Deus continuou, né? Guardou e respondeu. Porque eu criei nessa promessa. Ai, Jesus. E eu sei que se eu dou oportunidade pra vocês falarem, vão falar. das vezes que acreditaram nas promessas de Deus tanto na vida financeira, né? Eu lembro de um... De um... De um... Testemunho que a Irma Gracie contou. Eu nunca mais esqueci. Eu achei muito top. Talvez não. Ela tava no Safari, e tu vai comprar. Ah, sim. Conta pra nós. Eu não lembro dos detalhes. Vai falando. Ela foi no Safari, ela comprou isso, e ela ficou sem internet. E ela ia pagar pelo aplicativo. Sim. Pelo... Pelo aplicativo. O que que tu pensou nesse momento, Irma Gracie? Eu cheguei... Era uma padaria. Eu peguei, escolhi... A padaria. Sim. São produtos que tu não consegue devolver. Tá cortado, o bolo já tá cortado. Então, tu... Eu comecei a ficar ansiosa. Comecei a entrar em pânico. Daí, como eu ia ser... A próxima pessoa entrar, eu falei assim, eu tô indo pro caixa. Eu tô chegando no caixa. Eu tô chegando no caixa. Eu entrei no aplicativo. Eu entrei com fé no aplicativo. Sem internet, o aplicativo abriu. Entrei e consegui pagar. Não passei vergonha, não. Isso é pra mostrar a providência de Deus. A gente fica com medo, a gente fica desesperado. Isso é uma coisa que talvez pra alguém não tenha sentido. Mas pra pessoa que passa por isso naquele momento, ele sabe que foi um livramento de Deus. Não, foi uma resposta de Deus. Uma resposta. Uma prova de que Deus tá mesmo. Ele sabe da nossa necessidade. Então, que coisa poderia até ter limitado pra tu experimentar essa coisa sobrenatural de Deus? O medo, ir pro caixa, pedir perdão e entregar de volta os produtos. Eu acho que eu faria isso. Eu vou ficar com a cara da Paula que tem e eu iria lá. Ah, eu lembrei que não tenho internet. Desculpa aqui, ó. Pra gente mais introvertida, a gente fica com vergonha, entendeu? A irmã Paola é mais extrovertida. Então, pra ela não teria problema voltar. Mas isso Deus permitiu pra que eu tenha uma experiência com Deus. É! Não! E aqui, nessas coisas, Deus faz. Deus não se importa. Deus não faz diferença. Por mínimo que seja coisa. Tu leva um bola pra casa, não. Tá entendendo? Uhum. Deus cuida de todos os interesses. Deus cuida. Tudo. Só Deus quer que tu confie plenamente nele. Totalmente nele, sabe? Eu fico pensando também sobre Eliseu e o profeta e o monstro que tava com Eliseu. Uhum. Que diferença fazia no resultado da guerra que o monstro viesse os anjos ou não? Que diferença fazia? Não mudava o resultado. Não mudava o resultado nenhum. Mas o Eliseu disse, eu sei que Deus pode abrir os olhos. Abre os olhos desse moço aí que veja e enxergue a multidão de anjos que estão a nosso favor. E Deus permitiu. Por que que Deus permitiu? Pra que quando acontecesse qualquer coisa na vida desse moço, lá na frente, ele vai se lembrar que os olhos dele, ele não pode enxergar talvez aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas ele vai se lembrar que no momento que a guerra aconteceu, Deus abriu os olhos dele e tinha um exército junto. Amém. E que diz a palavra aqui? Isso aí? Eu tô vendo que o tempo tá correndo. Eu não vou indo lendo. Vamos ler aqui. Eu tenho minha bíblia em espanhol, irmãos. Por isso eu tô vendo aqui no telefone, tá? Em Isaías 41, é um versículo bem conhecido por nós. Eu acho que até a Camila consegue falar de cor. 41? Pai, não tô achando aqui. 4110. Peraí. Não. 4110. Você me agradece ou tu leu? Não, eu li. Ah, tá. O que é disso? Lembra nós. Aqui, Ana. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Eu amei. Será que a gente precisa comentar essa parte? Que Deus fala diretamente com a gente. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. A gente não precisa comentar mais nada sobre esse versículo. Ah, quantas vezes eu acredito que no campo missionário os missionários pensam nesse versículo, né? Eu só penso no rio lá no Amazonas que tem piranha. Ai, santo. Cada vez que tu me montar no bote, tu pensou. Amém, Deus. Me leva. Trego o meu espírito ativo e pego lá dos meus pecados. Se é a tua vontade que eu continue o outro lado, amém. Se não, me leva contigo. Aqui, outro medo. Lê pra nós aqui, sim. O terceiro. Medo de ir em frente. O que tu entende por esse medo? Fica tudo aí em frente. Porque a Camila não esteve conosco na reunião. Então... Uma prova direta. Amém. Eu quero que... É a propósito, né? Porque ela não viu a explicação do porquê a gente votou. Então eu quero ver se isso entende mesmo. Medo de ir em frente. Medo de dar um passo a mais. Medo de tomar decisões. De tomar iniciativas. Muito bem. Eu tava na leitura bíblica, de fato. A gente tá tendo... Vou aproveitar aqui. Pras moças da SEJA Internacional. E sim, tem outra moça que tem disponibilidade. Eu acredito que a gente não vai fechar as portas pra vocês, não. A gente tá tendo umas encontros de leitura bíblica. E tem sido umas bens. Acredito que muitos têm visto nos resultados. A gente divulga as fotos. A gente lá tem jurado, tem rido, tem... Se escutado uma a outra sem ser edificado. E tem sido muito bom esse tempo em que a gente pega pra... Pra ler a Bíblia. Nosso foco é ler a Bíblia. Então... Eu convido, né? Aquela que não tá fazendo muito parte. Aquela que tá perto, pode vir. Amém. Nosso motivo lá é... É... Criar laços mais fortes entre nós. Nossas irmãs. Baseadas na Palavra. Baseadas nas promessas de Deus pra nós. Né? Porque não tem nada melhor no que no final vai sustentar que é... A Palavra. A Palavra diz... A Palavra diz... A Palavra diz... Que... É mais cortante que espada. Em espanhol dizem... Espada de doble filo. E penetra-se a partir da alma. Las tuetas. Las coyunturas. E o mais profundo. Então... Nós queremos convidar, né? Se você tem essa disponibilidade... Venha. Não deixe de participar. As irmãs que estão participando. Tem sido muito bom. E eu tenho já ouvido muitos testemunhos. O que Deus tem falado. Tem reconforto. Tem fortalecido. Tem renovado. Nesses encontros. Amém? Amém. Então sim... Bem como nossa irmã Camila falou. É medo de ir... De tomar decisões. De ir impor aquilo que... Deus... A gente entende que Deus está falando conosco. E como eu comentei numa vez... Não sei onde que foi. Foi na leitura. A gente estava falando... E a gente disse... Ah... Das etapas da vida. Deus fala comigo que eu sou missionária. Então eu vou deixar tudo agora. E eu vou comprar um boleto de avião. Para onde eu sentir que eu vou comprar. E eu vou me lançar sozinha. Isso não é o que Deus quer. Tudo tem... Ordem. E uma coisa que o irmão Thiago sempre compartilhava comigo. Era que todas essas coisas têm um modo certo. Um tempo certo. E um lugar certo. Não adianta tudo isso esperar. Tu tem... Se Deus não tem falado todas essas coisas certinho. Você não vai... Mas tem vezes que Deus dá sinais. E Deus fala uma e outra vez. E a gente tem que ir parado. A gente espera que literalmente venha um anjo do céu. E te pegue pela mão e te... E te leve. E te leve. Então esse é em frente que a gente está falando. Deus tem tocado a tua liderança para que tu assuma uma posição. Para que tu assuma uma... Um cargo. Alguma coisa. E tu continua aí. Não, Deus... Não, não, não. Deus usa a liderança. Deus usa os pastores. Né? E outra coisa que a Irma Graça tinha me comentado. Sobre os conselhos de Pablo para Timoteu. E uma... Na carta de Timoteu, né? Pablo tinha a Timoteu como seu filho na fé. Literalmente. E então ele fala com ele com uma confiança. Com uma... Né? Filho na fé e pai espiritual. Mas ele se apresenta nessa carta. Dicendo eu servo de Deus. E no... Servo de Deus. Conforme o que Deus tem colocado na minha mão para fazer. Em outras palavras. Eu te encomendo conforme o lugar onde Deus tem me colocado. Deus tinha colocado ele como conselheiro. Como um líder. Como um pastor para Timoteu. E... E... Paulo reconheceu esse chamado de Deus para a sua vida. E ele estava trabalhando em posse esse chamado. É. E o Timoteu também reconheceu a Pablo que tinha essa posição diante de Deus. E dos homens. E ele recebeu os conselhos de Pablo porque ele entendia que Deus tinha colocado ele nesse lugar. Como... Como líder para a sua vida. Uhum. Então a gente primeiro tem que reconhecer essas coisas. A liderança. Deus usa a liderança para... Para nos levar e começar o projeto que Deus tem para a tua vida. Para a nossa vida. E esse medo às vezes de que estou errando. Que é bom até. Porque a gente não pode estar deliberadamente andando pelo mundo e fazendo o que eu quiser não. Não. A gente tem que fazer as coisas com temor diante de Deus. Mas não o medo de que... Bah! Eu vou pegar e vai dar errado. Não. Porque numa graça. E é pela nossa força. É pela nossa capacidade. Não. Não é. Não é. Então a gente tem que tirar fora esse medo. Que... Que não se limita. A gente fazer o que Deus tem. Quer acrescentar uma coisa? Eu vou procurar aqui um versículo. Se for Jeremias 29, 11, 13... Tu tem já? Amém. Aham. No livro de Jeremias 29, 11, 13... A Bíblia diz... Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será esse? Uhum. Então a gente vem aqui para cada coisa que Deus coloca. O pensamento de Deus é para bem. Para bem nosso. Eu quero ler também aqui 2 Coríntios 3, 4. E é por intermedio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Mas claro... Tudo assim. Ele... Ele... Esses... O resumo que a gente acha nesses versículos é a questão de dependência de Deus. De dependência. Tipo... Deus não... Deus não... Não se apoia na nossa habilidade. Entendeu? A gente não tem... Se for para fazer aquilo que Deus quer que façamos, não temos capacidade. Não temos as condições de fazer. Perfeitamente, não. Não temos. Deus capacita. Deus usa conforme a cada um é, né? Conforme o dom que é dado. Sim. Mas o dom vem de Deus. 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 A gente que tem é deixar o medo do lado e deixar que esse dom se manifeste em nós. Amém. Então, eu achei muito interessante esse versículo. Eu vou falar de novo. E é por intermedio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partesse de nós. Pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus. É verdade. Pode falar. Não, e eu vejo assim que muitas vezes, irmã Paola, a gente deixa o medo, irmã Paola e irmã Graça. Nós deixamos o medo nos dominar justamente porque nós não meditamos na Palavra de Deus. Sim. Desconhecimento. Desconhecimento. Porque se nós meditássemos na Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela vai renovando fé. Ela vai renovando, sabe, o espírito, a alma. Quantas vezes, irmã, isso todos nós sentimos medo. Medo faz parte do ser humano. Quem não sente medo, né? Quem alguma vez na vida não sentiu medo, não se sentiu incapaz. Mas quando, que nem a irmã Paola estava falando aqui sobre os encontros de leitura bíblica, quando nós meditamos na Palavra de Deus, aí nós entendemos que realmente, como vocês têm falado, não é na nossa força. Olha quantos versículos vocês têm deixado aqui, tem se falado aqui de confiar em Deus. Quando nós meditamos na Palavra de Deus, vai vir o momento da dificuldade, vou lembrar desse versículo. Na verdade, o Espírito Santo traz a memória. O Espírito Santo traz a memória. Mas traz a memória aquilo que já lemos. Eu ia falar agora. O Espírito Santo não vai trazer a memória aquilo que nunca lemos, nunca estudamos. Por isso que é importante nós meditarmos na Palavra de Deus. Por isso que é importante nós... Não, se eu estou nessa situação, vou pegar a Palavra, aqui a Palavra de Deus é um manual da nossa vida. Né? É a força. Deus escreveu, né? Inspirou homens para escrever para nós e nos deixar isso aqui. Né? Nos deixar a Palavra de Deus. Então, nós temos que ter a oportunidade. Perdão, nós temos a oportunidade. Que nem pregou o presbítero Leonardo hoje. A oportunidade Deus nos deu. Irmãos, está aqui. Né? A resposta, muitas vezes, para... Ah, eu não gosto de tomar decisão, não quero ir em frente. Eu tenho medo de tomar decisão, eu tenho medo de ir em frente. Eu tenho medo de acreditar nas promessas de Deus. Deus deixou exemplos de homens e mulheres que também tiveram medo. Uhum. Mas o que Deus fez? Né? Sara teve medo de confiar na promessa de Deus. Uhum. Sara não creu que ela ia ter um filho. Porque na lógica humana era impossível. Mas nós vemos que quando nós cremos, né? O que Deus pode fazer? Abraão creu. Aham. Abraão creu. Já tinha passado da idade, mas Abraão creu. E por causa da fé dEle. E por causa da fé dEle. A promessa de Deus se cumpriu. Exatamente. Então, nós vemos grandes homens de Deus que tiveram medo. Mas quando... E Deus nos deixou esses exemplos justamente para no momento do medo, no momento da dificuldade. A palavra de Deus está aqui. A resposta está aqui. A motivação está aqui. Uhum. Muitas vezes precisa daquele passo a mais. Não. Quantas vezes tínhamos falado de que resposta... Procurando resposta tanto tempo. E no final estava na Bíblia já. Estava na Bíblia. Estava na Bíblia. Estava na palavra de Deus. Então, a gente quer procurar isso. Isso é uma das coisas que ela mencionou sobre conhecimento. Era uma coisa que a gente ia ressaltar nessa noite. É necessário nós buscarmos conhecer a palavra. O homem começou a se afastar de Deus lá no Adão. Ele começou a ter medo e afastar-se de Deus. E começou a ter uma imagem de Deus errônea. Errada. Ao decorrer do tempo, a gente veio vindo tanto que a geração de Noé teve que ser destruída. Todo mundo foi destruído. Olha a magnitude que a humanidade chegou ao começar a se afastar de Deus por causa do medo. E do pecado. Eva deu a vida a serpente por não lembrar da palavra de Deus. É muito assim. Exatamente isso. Não lembra exatamente da frase que Deus deu. Da palavra. A frase exata que Deus falou. O diabo pegou no quê? Ah, mas é isso que Deus disse? E aí o diabo vai colocando medo. Vai colocando dúvidas. E ela foi alterando aquilo que Deus falou. Foi alterando sutilmente aquilo que Deus havia falado. E se ele tivesse certeza daquilo que Deus tinha falado. E agarrado no seu coração. Não teria aberto mão. Por uma mentira que o inimigo que é tanto. É. Que o inimigo estava falando para ela. Deixou de ouvir. De ter no seu coração centrado a verdade. A palavra de Deus. Abriu mão a tudo isso. E outra coisa que eu ia falar agora é isso. Passou na minha mente agora Jesus. Não. Fugiu. Mas glória a Deus. A gente tem que procurar mais. E mais. E mais. Conhecer essa palavra. A verdade que está escrita já. E os últimos dois medos para ir já. Encerrando. Concluindo. Medo a passar vergonha. Quem não sente medo de passar vergonha? Porque não nos avergonzamos desse evangelho. Que esse poder de Deus se passa. Amém? Medo de passar vergonha. Eu quero ler aqui um versículo. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais. Ele para a barra. Eu acho que não era esse aqui. Não. Não era esse aqui. 94. Valeu para o 94. Mas venho até passar vergonha, meus irmãos. Eu acho que isso é um dos mais comunes. E tu fala. Não, não. É que isso não é para mim. Não é para ti, não. Deus fala contigo. E tu não quer fazer por quê? Por medo de passar vergonha. Até o próprio pastor Adriano não fala disso? A pressão que ele sentia. Vai, vai. Que o pastor fala. E não acontece. Ele falou nas vigílias. Ele falou sobre o batismo do Espírito Santo. Aham. Que ele fala. Tem irmãos que creem. E tem irmãos que falam. Vamos ver se você cumpre ou não. Imagina, na vida do pastor Adriano, esses pensamentos têm que chegar, né? Mas se ele não fizer aquilo que Deus está mandando, ele perderia uma bênção gigantesca. E não ele, senão a gente também. Ele perderia 144 pessoas que teriam que estar batizadas com o Espírito Santo. Tá entendendo o negócio? É profundo. Uma coisa que o diabo tenta impedir. Colocando o medo no meio. E esse medo da vergonha. Tanto, não só nesse nível, quanto fora no mundo. Irmãos, na vestimenta. Na roupa. Na fala. A gente tem que ser vergonha de ser o centro da atenção dos teus companheiros, dos teus colegas que falam piadas de ti. Ou se burlam de ti. Só que quando a gente começa a fazer, a gente vê que é diferente. Quando a gente verdadeiramente faz porque quer agradar Deus, a gente vê que não está passando vergonha. A gente está mostrando o mundo. Que tem ainda pessoas diferentes. Que tem ainda pessoas que têm Deus grudado no seu coração. Quando eu trabalhava lá em Porto Rico, eu na farmácia. E essa é uma vez que me impactou e eu nunca mais esqueci. Um moço que trabalhava e ele antes foi crente. Eu ia caminhando. Passei pela área dele. E ele me olhou assim e me disse. Como foi que ele me disse? Tu sempre vem em saia, né? Isso é bem bonito. E eu tinha uma roupa bem normal. Eu tinha uma saia e uma camisa já. Não era que eu estava bem chique, que eu fiz uma combinação bem fashion. Nada a ver. Mas o fato de tu fazer a diferença já é uma tensão, meus irmãos. E até no trabalho, eu trabalhava em um counter, né? Um topo assim. As pessoas de fora não viam a minha saia. É uma bancada na frente. É uma bancada na frente. Não vi a saia, mas era notável, sabe? Era notável tanto o print da roupa, tanto... Era algado, né? Que era soltinho. O jeito de tu falar, de tu estar sorrindo. O mundo percebe isso. O rosto sem enfeite. É isso. Sem prensa, hein? Como assim? O que? Brinco. Sem brinco. Sem colar. Sem maquiagem. Sem muita coisa no cabelo. O mundo acha uma beleza nisso porque é diferente. Porque essa sal que Deus fala. A diferença que a gente faz no mundo. Então, a gente percebe que eu vejo pra ser vergonha. E eu acredito que vocês duas também têm muito testemunhas sobre isso. Que é... Glória a Deus. Que é... Você faz diferença. Faz muita diferença essas coisas, amém? E a gente não pode deixar de fazer por causa do medo da vergonha. Porque estamos perdendo muito mais. Amém? E vamos no próximo, então... Ah, você... Tu encontrou 94? Não, não... Não é também? Sim. Então, glória a Deus. Vamos no último. O medo das acusações do diabo. É. E esse medo... Geralmente afeta pessoas. Eu já ouvi... Ouvi... Eu também passei por isso. Porque nós temos... Nós não faltamos pecado. Imagina a pessoa também que viveu no mundo e viveu uma vida de pecado. Quando entra na igreja e que o diabo apresenta aquilo que fazia antes. Dizendo que Deus não vai te perdoar. Tu fez muito. Teu pecado é muito grande pra ser perdoado. As coisas não... Tu não vai ser que nem essas pessoas que cresceram na igreja. Tu não vai ser como essas pessoas que estão usadas por Deus. Porque tua vida já tá manchada. Muita coisa que o diabo coloca na mente da pessoa. E isso... Esse medo que o diabo traz trava a pessoa. Quando Deus tem uma porta aberta pra dizer... Entra! Entra isso que eu tenho pra ti. A pessoa diz... Ah, eu não tenho... Como dizer isso? Eu não... Eu não sou digna. Eu não sou digna de entrar nessa porta. É, porque o diabo lembra tudo aquilo que tu fez no passado. Uhum. E ainda mais lembra o quanto tu falha no teu dia a dia. Sim. Né? Nós mesmos. E limita a gente. Limita a gente. E nós, ainda mesmo na igreja, tanto sendo que tu pode estar... O diabo nunca se cansa. O diabo sempre tenta te afligir de um jeito ou do outro. Te desanimar no caminho. E a palavra que diz que todos os nossos pecados ele jogou no fundo do mar. E quando o diabo vem com acusações, na mente do crente, o que a gente tem que fazer? A palavra, mais uma vez. A palavra, mais uma vez. Quando... Não é uma situação de acusação, mas quando o diabo tentou a Jesus pra transformar as pedras em pão, Jesus já tinha a palavra na mente dele. Ele rebateu na hora. E é isso que nós temos que desenvolver. Porque não é uma coisa fácil de guardar, de ler, de ir atrás da palavra. Mas a gente tem que rebater esses pensamentos do diabo. É. E quando o diabo te fala assim, ah, vai voltar de novo. Vai tentar de novo. Depois que tu falha um monte de vez, tu vai de novo? Como que tu pode? Meu pai sempre tecifica. A mesma coisa. Ele tecifica a seguinte coisa. Ele se criou na igreja. Minha avó e meu... Minha avó e meu avô. Crentes na igreja. Firmes. Os seus irmãos também. Mas eles se desviam um tempo da sua vida. Eles se desviam um tempo da sua vida. E depois, quando ele quis voltar, o que o diabo colocou na sua mente? Que tu vai voltar? Que tu não tem vergonha? Que tu que acha que é? Mas Deus falando, pega minha mão. Pega minha mão. Pega minha mão. Até que meu pai, simbolicamente, pegou a mão de Deus. Começou a jurar-se com o estrangeiro. E ele voltou os caminhos do Senhor. Mas ele teve que deixar de ouvir a voz do diabo. E começar a ouvir a palavra que provinha de Deus. O filho pródigo. Depois que ele esteve todo esse tempo fora, ele voltou a casa do seu pai. Seu pai com as mãos abertas. A gente sabe que isso se refere a Deus conosco. A gente voltar a Deus. A palavra diz que sete vezes caiu justo. O que diz a palavra? Sete vezes. Deus o levanta. Deus o levanta. Então, nas acusações do diabo, que são muitas no dia a dia. Claro, a gente tem que procurar não... 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 Pecar, né? Não cair. Mas, mesmo assim, o diabo está aí dia após dia. Tu tem que te levantar. Não. Eu creio que Deus aceita um coração contrito e humilhado. Ele não o despreza. Eu creio que Deus deu sua vida por... Jesus deu sua vida por mim. Que sua sangue ainda tem poder. Que ele pode me socorrer. Que ele pode ser meu guia. Que eu posso vir diante da sua presença por medo de Jesus. E ele vai me ouvir. Porque a palavra diz que quem bate é respondido. Que quem chama vai se lhe responder. Que quem toca a porte se lhe abrirá. Isso diz a palavra. Mas, se o diabo diz. Não. Não peça mais. Porque Deus não vai te ouvir mais. Isso que o diabo diz para nós. É? Ah, tu não tem força. Não. Tu não faz o suficiente para Deus. Então, tu não é digna. Tu não pode falar isso ou aquilo. Tu não pode ir na igreja em frente. Nem tomar essa participação. Porque tu é assim, assim a sal. Mas, se a gente se manter firme em Deus. Se a gente se manter orando. Buscando Deus. E procurando a santidade. Deus vai nos aperfeiçoando. E vamos vencendo uma batalha atrás da outra. E Deus vai nos fortalecendo. Já essa batalha do início. Vai ser nada. O diabo bem. É. Parou aí. Eu creio que a palavra diz tal coisa. Eu confio nessa palavra. E Deus vai nos capacitando. Para ir vencendo cada dia após dia. Mas sempre é por meio da palavra. E uma coisa que devemos pedir a Deus continuamente. É pedir para que o amor de Deus nos enche. Porque a primeira passagem que lemos. É sobre o amor lança fora o medo. Então, para que nós possamos vencer os nossos medos. Arrebentar esses laços do medo. Nós precisamos ter o amor de Deus em nós. Porque o amor de Deus nos coloca em contato com a palavra deles. Nos faz amar a Deus. Nos faz buscar a Deus. E quando nós temos Deus dentro de nós. O medo não tem lugar. Não tem. O medo não tem lugar. Olha o que diz Salmo 34. 34, 4. Busquei o Senhor. E Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Vamos falar uma vez mais juntas? Acharam? Deixa o que tu acha aí. 34, 4. Você que está em casa. Fale. Declara isso conosco. Já estamos encerrando agora para fazer uma oração. Vamos terminar com esse versículo. Vamos ler uma, dois e três. Busquei ao Senhor. E Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Vamos de novo. Busquei ao Senhor. E Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Aleluia. Irmão e irmão que você está assistindo aqui hoje. Pegue esse versículo para você e nunca solte. Aleluia. Aleluia. Se nós buscamos em Deus, Ele é poderoso para livrar de todos os temores. Tudo aquilo que está queixando a sua vida. Tudo aquilo que está afastando de Deus. Deus é poderoso para livrar de cada um desses temores. Você não duvide. Não duvide de que Deus esteja um coração contrito. Aquele que se inclina para buscar Deus. Deus não abandona. Deus não abandona. E nós somos testemunhas disso. Do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia para nós. Amém? Então, você pega essa palavra e nunca solte. Vamos fazer uma oração por cada um dos nossos irmãos que esteve conosco. Eu quero ler aqui os últimos que vieram. Eu acredito que a gente ficou. Aqui, ó. Camila Crisóstomo, Graça e Benacu. E Aline Vieira. Aí está a nossa irmã Joana Souza. Paz do Senhor, desabençoe vocês. Betsy Rivera, de Puerto Rico. Damos saludos a nossa irmã. Temos a Fernanda Clavijo. Paz do Senhor. Pascal Silas. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Glória a Deus. Temos a Débora Goulart. Paz do Senhor, desolidade. Amém. Onde? Joana Souza. Ela já tinha comentado em cima. Amém. Temos a Jucara Tapia. Jucara. Ai, perdão. Jucara Tapia. Jucara Tapia. Amém. Paz da União. Temos a Samara Pou. Eufêmia Colón, de Puerto Rico. Deus lhe bendiga essa hermosa família. Temos a Alberto Ventura. Ana Cristina Oliveira Fonseca. Temos a Cristian Antunes, de Aria Bom Jesus. Temos a Ronilda Vargas. Um amor de Deus é perfeito. Amém. Temos a Eric Silveira, de João Bautista. Santa Catarina, né? Temos a Wesley Alessandro, de Aria de São João Bautista. Temos a Lilia Maria Teixeira Soares. Amém. Temos a Pascal Silas, de novo. A Rogério Moraes. Temos a Cristian Cristóstomo, muito querida por nossa irmã Camila. Temos a Lindice FAO Rufio. Glória a Deus. Temos a Saúl Torres, também, desde Puerto Rico. Glória a Deus. Temos a Mari Vieira. E para administrar a oração. Temos a Irmã Cristiana Muller. Temos a Rod Benacu. Glória a Deus. Júlio Ramos, de Puerto Rico. Amém. Temos a Tatiana Moraes. Ah... Tatiana... Ela é... Não, Tatiana Moraes. É a outra. Ah, eu acho que sei quem é. Espera aí. Não quero rar. Ah, Canoas Leste. Ela é a nossa irmã que nos confira nos contos de espanhol. Amém. Deus abençoe. Eu acredito. E temos Gladys Machado, de Portugal. Glória a Deus. A Roselaine Silva de Melos. Prisca. Perdona-me, Prisca. E teremos a Priscila Lima, também, conosco. Glória a Deus. Teremos a Ros... Ah, já la falei. E Daisy Godoy. De Paraguai. De Paraguai. Que bendición, irmã. A Deus le bendiga. Talvez la conocí allá. Nosotros viajamos en nuestra luna de miel para Paraguai. E estuvo hablando con unas hermanas. Glória a Deus. Que Deus le bendiga grandemente. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, agora, para encerrar este programa. Y espero que haya sido de benção para su vida, así como fue para mí. Para nosotros también. Para nosotros. Para nosotros. Glória a Deus. Vamos pedir a nuestra hermana Camila que nos dirija en oración. Amén. Amén. Aleluya. Vamos estar orando, então. Senhor amado Deus, amado Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus a oportunidade que temos de falar da Tua Palavra, Senhor. Aleluya. Ah, Deus, abordando, Senhor, um tema tão importante que faz parte, Senhor, da nossa vida. Do nosso dia a dia. Como homem, como ser humano, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos medos. Medos de confiar nas Tuas promessas. Medos, Senhor, de tomar decisões, Senhor, segundo a Tua vontade. Medos de cumprir a Tua vontade, de cumprir o Teu chamado. de sentirmos medo, Senhor, por nos sentirmos incapazes, Senhor Jesus. Deus, a Tua Palavra, Senhor, é o nosso escudo, é o que fortalece a nossa fé, é o que fortalece, Senhor, a nossa confiança em Ti, o mundo, Senhor, o inimigo, o maligno, o diabo, Senhor, também vai querer colocar medos e dúvidas, Senhor, para não acreditarmos nas Tuas promessas, para não acreditarmos naquilo que o Senhor quer cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que neste momento, Senhor, cada irmão, cada irmã, jovem, quem for, Senhor, que esteja videologado, que participou conosco, vai ao encontro, Senhor, se há o medo, Senhor, se o medo tem vencido o meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus, toda a barreira do medo, toda a prisão do medo, toda a cadeia do medo, Senhor, seja rompida pelo poder que há na Tua Palavra. Quando nós confiamos em Ti, Senhor, vencemos o medo, vencemos, Senhor, aquilo que o diabo tem colocado em nossa mente, ah, Senhor, que Ele não venha nos vencer, como Ele venceu Eva, Senhor, por não ter a Tua Palavra guardada no Seu coração, Senhor, no coração dela, o inimigo conseguiu entrar e conseguiu, Senhor, tirá-los daquele projeto ideal que o Senhor tinha escrito para Adão e Eva. Não nos deixa cair, Senhor, no mesmo erro, mas, Senhor, que a nossa convicção em Ti, Senhor, venha ser renovada. Se o meu irmão, se a minha irmã não tem encontrado forças para meditar na Tua Palavra, O Teu fortalecimento neste momento vai ao encontro deles, Senhor, rompendo, Pai, com toda a prisão que queira ser colocada, Senhor, sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a vitória dos meus irmãos, eu declaro a nossa vitória, Senhor, porque há poder no Teu nome e nós confiamos na Tua Palavra, Senhor. Nós confiamos na Tua Palavra e nós confiamos naquilo que Tu podes fazer, Senhor. Nos ajuda a colocar a nossa fé em ação, nos ajuda, Senhor, a proclamar a nossa fé e a vencer o medo e a romper com essa barreira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. E nos despedimos com a paz, oração e união. Amém. Glória a Deus. Geração é lenta, o nosso lema é... Deus é frente. Geração é lenta, o nosso lema é...